4 anos, que vai realizar um sonho de ficar mais bonita, a autoestima mais bem elevada e tudo mais. Tem todo o direito, né, Cátia? E ela tá ali na foto, é a Viviane Lira Monte, 24 anos. Ela sonhava, Cátia, em fazer algumas cirurgias plásticas, né? Dar o corpo dela, ajustar de acordo com o que ela acreditava ser bom para ela. Sim. Só que a Viviane, infelizmente, morreu, perdeu a vida. Depois de fazer algumas, pelo menos 6 cirurgias simultâneas, teve alta, tá, Cátia? Um dia depois da cirurgia, foi para casa, começa a passar mal, volta para o hospital, fica na UTI aí por quase 22, 23 dias. E, infelizmente, não resiste a uma embolia pulmonar. Então, e aí a gente começa a se questionar, né? E a questionar o porquê que o médico fez tantas cirurgias simultâneas. Mas, tudo bem, ela é uma mulher muito nova, conta bastante a idade e tudo mais, mas por que que aceitou fazer? Por que não fez em duas etapas, né, Alex? E será, Cátia, que poderia aceitar? Porque a gente tem umas recomendações oficiais, né? A sociedade de cirurgia plástica, a sociedade de medicina, os conselhos de medicina, tem que se avaliar o paciente. É o que a gente sempre fala aqui, né, Cátia? Você que tem muita experiência com pautas de saúde, o paciente, ele é muito individual, né? É, e a gente é individual, não só quanto paciente, como eu estou hoje, e não como eu estive ontem. A cada 24 horas, a gente tem uma mudança de células. Então, hoje eu não sou mais quem eu fui ontem, né, falando de saúde. Então, imagine. E outra, os médicos dizem isso, quanto mais tempo numa mesa cirúrgica, numa cirurgia, mais riscos a gente corre. Tudo bem, quando é um acidente, você não tem o que fazer, tem que salvar a vida, é uma emergência. Mas no caso de cirurgias estéticas, não há de se considerar isso, mesmo que a pessoa esteja em plena saúde, né? E você sabe que a própria Viviane, ela teve, a Viviane, desculpe, ela teve ali dificuldade para encontrar um médico que fizesse todos esses procedimentos, esses seis procedimentos. Ela queria fazer de uma vez. Ela queria fazer de uma vez, enfim, ela acreditava que talvez para ela fosse melhor, né? Mas ela é leiga, ela é leiga. Ela não sabe. E alguns médicos falaram não para ela, até que ela chega no que é um profissional, até o primeiro momento ele tem um CRM, é um profissional, e aí começa uma situação complicada, porque ele pede para receber a vista, Kátia. É, agora uma coisa, ele tem CRM, ele é médico. Sim. Mas ele fez cirurgia plástica, né? Ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Quando a gente fala isso, eu não estou condenando a Vivian, né? Não, não. Muito pelo contrário. A gente como leigo, a gente não é médico, a gente não é obrigado a saber. Não, a gente não tem como saber. Mas o médico tem que ter responsabilidade pelo que ele aceita fazer. E o médico tem que falar para a gente, olha, não dá para se fazer isso por esse, 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 esse motivo. Como muitos falaram, alguns pelo menos falaram não para ela. E esse, infelizmente, aceitou. Só para falar, Kátia, rapidinho, em cirurgias, que as pessoas às vezes ficam curiosas, ela quis fazer a redução de mama, aí ela fez também tudo isso no mesmo procedimento, ali no mesmo horário. É, lipospiração, Kátia, do abdômen, dos braços, às costas, fez no pescoço, e ela fez a lipoenxertia glútea, que eu acho que é quando... Ela tirou a gordura, que era a lipoescultura, que se falava, tira a gordura do corpo e coloca no glúteo, no bumbum. É, ela... Olha, a gente está com o marido da Vivian, o Renan Santiago. Antes de mais nada, Renan, nossos sentimentos. E entenda, a gente não está julgando a Vivian, em hipótese alguma. Não sei se ele está ouvindo a gente. A gente não está julgando... Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. A gente não está julgando a sua esposa, não. A gente está dizendo que a gente, como leigo, a gente não é médico. Então, a gente desconhece o que pode acontecer com a vida da gente. Mas o médico que aceita tem que ser responsabilizado por isso. Você concorda? Concordo, absolutamente. E ela é muito nova, 24 anos, né? Ela relatou, quando ela voltou do hospital, como ela se sentia? Ela chegou do hospital já muito mal. Ela recebeu alta muito mal, sabe? Ela não estava urinando, ela não conseguia urinar aqui dentro de casa. Tanto que, no dia seguinte, eu já levei ela para a UPA, né? E na UPA já disseram que era caso de urgência, que ela tinha que ir urgente para a UTI. Que ela estava com esse problema no pulmão. Aí, nisso, foi aparecendo mais problemas. Até que aconteceu o que aconteceu. E aí, a gente imagina a tua dor, não só agora, mas durante esses dias, de simplesmente levar a sua esposa para realizar o sonho dela, né? Para realizar esse sonho. De repente, ela volta. E se não estava nem fazendo xixi, não estava nem urinando. O próprio hospital e o médico não podiam ter liberado ela para ir para casa, né? Ela fez a cirurgia 8 horas da noite. Quando foi 11 horas, já estava me ligando para eu pegar ela. Ela saiu sem o dreno. Ela saiu do jeito que estava lá. Ela saiu sem dreno, sem nada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ela operou às 8 da noite. Quer dizer, ela foi para o centro cirúrgico? Não, ela terminou a cirurgia às 8 da noite. Tá, ela começou a cirurgia que horas, você lembra? Acho que umas 9 dessa faixa. Foi pela manhã. 9 da manhã até as 8 da noite. Correto, isso. 11 horas de cirurgia, né? Aí ela foi liberada nas 11 horas da manhã do outro dia, não é? Do dia seguinte, eu já peguei ela já. Sem dreno, sem nada. É, mas... Essa tá aí... Ah, pode falar. Pode falar, pode falar. Essa foto aí foi antes dela fazer a cirurgia. Então, mas quanto ao dreno, existem alguns procedimentos que hoje em dia eles já não fazem o dreno como faziam antigamente, ok. Mas não se pode liberar. E eu não sou médica, mas eu já passei por cirurgias. Enquanto a gente não faz xixi e não consegue evacuar e não faz cocô, os médicos não liberam. E tem que fazer toda uma checagem, porque é uma cirurgia muito intensa. Das 8 da manhã, 9 que ela entrou, às 8 da noite, são 11, 12 horas entre o tempo de preparo, a cirurgia e mais o pós-cirúrgico, que tem que ser muito bem acompanhado, né? Isso. O pós-cirúrgico dele foi só para o Rio de Janeiro e deixou ela aqui sozinha. O médico foi para o Rio de Janeiro? Foi, a gente mora em Sobral, no Ceará. No primeiro dia que ela foi para a UTI, ele foi ver ela, em vez de ficar na assistência, ele simplesmente foi para o Rio de Janeiro. Foi isso. O Renan, é o Alex que você está falando aqui, e ele fez questão que o pagamento fosse à vista, em dinheiro, né? À vista, à vista que era para não emitir nota. À vista que era o quê? Para não emitir nota fiscal, uma coisa assim do tipo. Para não emitir nota. Ia dar um desconto para ser à vista. O que já é algo ilegal. O Renan, a gente está vendo aqui, sabe que hoje que a gente recebeu as imagens, você até mandou para a gente, muito gentilmente, mais cedo, para a Bárbara, o momento que ela estava indo, que vocês estão ali brincando, você abraça ela, aperta ela um pouquinho, e ela fala que ela está indo realizar o sonho dela. E eu vi que você se emocionou um pouco agora, quando a gente viu aquela última foto, antes dela entrar para a cirurgia. Como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração nesse momento? Como é, hoje, entender que, infelizmente, a Vivian não volta? A Vivian não vai estar aí. E que a Vivian estava em busca só de um sonho, ela só queria se sentir realizada, né? Ah, e o pior de tudo isso, que ela foi para fazer duas cirurgias, né? Ela foi para fazer a mama e fazer a lipo, na barriga, né? Depois que ela fez essa consulta com ele, ela chegou para mim, amor, vou fazer tudo. Vou fazer braço, vou fazer papada, vou fazer... Ela chegou com outra cabeça, quando ela veio dar a consulta com ele, entendeu? Então, peraí, não foi ela que quis fazer essas cirurgias todas? Ela foi para fazer só a mama? Ela tinha interesse de fazer. Mas não de uma vez. Mas não, é isso. Aí, quando ela voltou da consulta com ele, eu não sei se ele barateou o preço, não sei qual foi a intenção dele. Eu não sei o que ela conversou com ele, porque eu não fui para a consulta. Mas ela já veio com essa que ia fazer tudo. Então, mas que eu vou até te falar, que até a gente queira fazer tudo. Eu quero fazer tudo de uma vez, pelo menos eu sou para uma vez só. Mas é um médico que tem que falar para a gente que a gente não pode fazer. Ou então, assim... Ele passou total confiança que podia fazer, que não tinha perigo. Ele passou total confiança para ela. Agora, depois do falecimento da Vivian, depois que ela veio a óbito, esse médico entrou em contato com você? Ou ele acompanhou depois, no quadro, que ela foi piorando ou não? Pronto. O que ele acompanhava era por telefone. Isso, a gente tinha que ficar ligando para ele, perturbando ele, para ver se ele tinha notícias dela lá, entendeu? Dentro do hospital. Mas com você, ele nunca falou? Não, ele falava comigo, eu ficava perturbando. Doutor, como é que ela está? Doutor, como é que ela está? Os médicos de lá me diziam que ela estava mal, sabe? Ela está mal. Aí, ele ligava para os médicos. Aí, ele tentava me acalmar. Ah, não, ela está mal, mas ela vai tomar isso e aquilo e vai ficar bem. Vai ficar bem. Calma, vai dar certo. Vai fazer só isso, vai ficar bem. E era assim, ele sempre tentando acalmar uma coisa que estava gravíssima. Ela morrendo e ele tentando acalmar a gente. Deixa eu te pedir uma coisa. Eu não sei se você está falando com a gente pelo celular. Se você não tiver, você pode mandar para a Bárbara? Para a Bárbara. Para a Bárbara da nossa produção, o telefone desse médico, para a gente entrar em contato com ele? Eu vou mandar, mas é porque eu estou no telefone com vocês, no meu telefone. Mas depois manda, que aí a gente vai entrar, a gente em contato com ele. Agora a gente ficou em dúvida, né? Inclusive, ele até deu entrevista já hoje, e ele falou na entrevista que fez só duas cirurgias. A gente tem como provar que ele fez várias cirurgias, entendeu? Ele não fez só duas. Ele está querendo se vitimizar com coisas que ele não é. Bom, só se ele considera duas cirurgias, é assim, se é tronco, é uma coisa, né? Os membros superiores e membros inferiores. Ele está considerando a lipo como uma lipo fosse aqui, 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 e fosse uma só. Ele está considerando isso. Quer dizer, a nossa produção vai tentar buscar o telefone dele. A gente tem o nome já dele. Eu vou passar para vocês. Ah, as meninas conseguiram pegar pelo nome dele, pegar o telefone. Nós vamos tentar falar com ele. Só vou te pedir uma coisa. Quando ele entrar na linha com a gente, você não fala nada, porque aí a gente fala com ele, e aí qualquer coisa eu te ponho junto na história, tá bom? Mas eu não quero conversar com ele, não. Não, então, aí você não conversa. Aí a gente só conversa com ele. Porque o que a gente quer entender, sabe o que é? É porque isso não é um posicionamento correto de nenhum ser humano, quem dirá de um médico. Para mim, médico, ele, antes de mais nada, ele não realiza sonhos. Ele cuida da vida das pessoas, né? Correto. A sua esposa estava plena de saúde, fez os exames todos, estava ótimo. Não sentia nada. Nunca, não adoecia para nada. Então, uma mulher de 24 anos, que foi em busca de ficar mais bonita, que não dá para se julgar. Eu mesma fiz, eu coloquei prótese, fiz, subiu o seio, enfim. Cada pessoa vai atrás da realização dos seus sonhos. E cabe ao médico falar para a gente, você pode ou você não pode. Isso eu consigo e aquilo eu não consigo. Porque se não é um médico, pelo amor de Deus, quem é a pessoa indicada para te falar isso sobre vida, não é? A gente é leigo, né? A gente não entende nada disso. Sim. Olha, mas vou te falar uma coisa. Eu sei que essa situação toda é muito recente. Imagino, porque não dá para a gente falar que a gente sabe o que você está passando, porque a gente não sabe. A gente só imagina que o tamanho da sua dor, o tamanho da dor da família também, da Vivian, de todos vocês, é ela que estava começando uma vida e que, infelizmente, foi tirado esse direito dela por uma pessoa não capacitada para exercer essa função. Porque se tivesse dado algum problema, ele acompanhado de perto, poderia até dizer que foi uma fatalidade. Mas, uma vez que a pessoa vira as costas e deixa a pessoa na mão de outros médicos, para mim, isso não pode ser considerado um médico de verdade. Isso que ele fez. Isso que ele fez. Muito triste, né, Alex? Muito triste. A gente deixa os nossos sentimentos. A gente vai procurar o médico. Depois do falecimento do óbito, ele chegou a dar um parecer final. Vocês vão processar agora esse médico. Como é que está isso? A polícia, eu vi que está já fazendo uma investigação, né? A polícia civil deu uma nota, dizendo que está observando, né? Pronto. Com 22 dias dela internada, ele chegou aqui na cidade. Ele foi visitar ela 11 horas. Visitar não, né? Porque ele nem entrou. Ele ficou na recepção. Ele não teve nem a consideração de ir até ela, olhar como ela está, né? Aí ele chegou lá, ligou para o médico, que estava de plantão. E o médico disse que ela estava muito mal, que não tinha mais jeito. Entendeu? Que era só um milagre. Aí ele me ligou. Depois que ele estava lá, ele me ligou para falar isso, né? Sendo que eu já sabia, que mais cedo já tinha conversado com os médicos, a família já estava toda aqui, já estava todo mundo chorando por conta disso. Aí ele chegou só para falar isso. E no dia seguinte, que ela morreu meia-noite, né? Aí no dia seguinte, às 9 horas ele me ligou, eu ia falar o quê com ele? Minha mulher morreu, ele veio chegar aqui no último dia, eu tinha o quê para falar com ele? Eu não tinha mais nada para falar com ele. Eu vou querer o pêssego do cara dele? Eu não vou querer ele. Não. Olha, mais uma vez, Renan, os nossos sentimentos para você, para a família toda, a gente, a produção tentou falar com o doutor Alexandre, né? Exato. Ele deixa cair na caixa postal, ele não está atendendo, a gente vai continuar tentando falar com ele, a gente não vai desistir, porque toda vez que a gente desiste, a gente incentiva as pessoas que agem de uma forma errada, e que não tem o direito de terem um CRM, que façam a mesma coisa que sofreu a Vivian, que você está sofrendo, isso com outras famílias, a gente não pode aceitar isso, não. Então, conte com a gente, no que precisar, de qualquer suporte, pode falar com a gente, comigo pessoalmente, tá bom? Tá bom, Cátia, obrigada. Fica com Deus, viu? Um beijo para você. Ai, gente, que tristeza. Como que a pessoa não atende o telefone? Deveria, né, Cátia? Ah, gente, pelo amor de Deus. Doutor Alexandre Cavalho, colombartere, é o cirurgião, disse que já deu entrevista, a gente ainda não teve acesso, imagino que seja para um outro canal. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? A gente achou o conselho dele de medicina, no Rio de Janeiro, inclusive. Mas não de... A Sociedade de Medicina ainda não respondeu para a gente, porque não estava online a consulta. Sabe por quê? A gente podia falar com o doutor Cataoca, que ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e mais do que isso, ele é um dos... Ele é perito em analisar os casos e verificar se, de fato, o médico errou, foi um erro médico ou não. A gente podia entrar em contato com ele. Vamos falar com ele. Acho que sim. Se quiser amanhã, a gente já conclui amanhã. Porque, gente, é um absurdo isso, não é? Revoltante. Ah, gente. De um nível de irresponsabilidade ao lidar com uma vida. E é tão complicado, porque foi o que ele falou. Imagina a dor da família quando está sabendo que isso, em poucos minutos ou poucas horas, isso já ia acontecer num momento em que era para ser comemorado o resultado de um sonho que ela estava realizando. De vida, né? De uma irresponsabilidade absurda. se ele tivesse acompanhado com ela o tempo que ela estava no hospital, estivesse dando suporte. O papel dele, né? Mas fica na recepção, falando pelo telefone com o médico. Entendeu? E esse, como ele falou, né? Esse estímulo. Você sabe que antes da gente fazer essa entrevista, a gente fez o pessoal até entender uma pré-entrevista com ele. E esse assunto que ele traz ao vivo para a gente é novo. A primeira informação que a gente tinha era de que ela tinha ido buscar isso. Que foi até as outras entrevistas que ele deu. Mas ele traz essa novidade. Se esse médico estimula, como ele disse, a gente não está questionando o que o marido dela está falando, o Renan está falando. Mas se ele faz isso, aí é algo muito criminoso. Mas mesmo que ela quisesse, mesmo que eu queira fazer, da testa até a unha do pé. Ele errou desde o momento que ele aceita. E se estimula, piora ainda. Nossa, é muito triste, viu? Assustador. A gente vai ficar olhando essas coisas. E, gente, busque você fazer uma cirurgia, busque o CRM do médico, se for uma cirurgia comum. Veja se de fato é uma pessoa capacitada para aquilo. Veja se tem alguma denúncia contra o médico. Cirurgia plástica, só faça com médicos, membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sabe por quê? Porque ele é médico e ele estuda mais 500 anos cirurgia plástica para poder fazer logo o que precisa ser feito. E se a pessoa quer te dar um preço baixo, não quer nota fiscal, pagamento à vista, cai fora, gente. Pelo amor de Deus, é tua vida na mão de alguém. É muito sério. E a gente não pode entregar o bem mais precioso que a gente tem em qualquer mão, né? Que é a única, né? Essa aí não tem volta, infelizmente. Muito triste.